E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e ó, eu estou aqui no obelisco que marca a divisa dos estados de Santa Catarina, que fica para lá, e do Paraná, que é da onde eu vim. Bom, isso é até um pouco lúdico, eu vou fazer até uma brincadeira, mas por curiosidade, eu gravei todos os morros, todos os picos que eu queria no Paraná. São mais de 25 que eu gravei, todos que eu queria na minha lista e foi gravado e estão aqui no meu canal. E o fato de eu estar aqui no marco da divisa dos estados, representa que eu, ao cruzar esse lugar aqui, essa divisória, eu estou em Santa Catarina agora. E também simboliza que eu vou começar a gravar alguns vídeos de trilha e alguns lugares bonitos em outros estados, e o primeiro é aqui em Santa Catarina. O primeiro vídeo é esse, que é até a Pedra da Tartaruga. Mas esse vídeo vai ser mais diferente ainda do que eu faço, porque aqui, a gente está na parte do Campos do Kirií. Para você fazer a trilha até aqui, até a Pedra da Tartaruga, você precisa obrigatoriamente de um guia, enfim, tem todo um esquema aqui dentro, muito legal. Inclusive, eu vou deixar o contato do pessoal aqui, na descrição do vídeo. Então, assim, se você for com guia, você vai saber o caminho, porque o guia está contigo. Então, não tem aquelas dicas, vamos dizer assim, aquelas coisas que eu falo sempre no vídeo. Então, você vai com o guia e está tranquilo. Esse vídeo eu quero fazer mais contemplativo. Umas imagens bonitas, sabe? Uns drones bonitos. Enfim, muita imagem legal, trilha sonora, para vocês conhecerem pelo menos, assim, o visualzão aqui do Campos do Kirií, que é muito bonito. E hoje, a gente vai começar, nesse tipo de vídeo, até a Pedra da Tartaruga. Então, agora, Paraná. Agora, Santa Catarina. Sejam bem-vindos à Santa Catarina e curtam o vídeo. Bora viajar! A Pedra da Tartaruga A Pedra da Tartaruga A Pedra da Tartaruga A Pedra da Tartaruga Amém. Então o cenário é esse, está tudo branco, aqui é um cenário bonito, eu já estive aqui, mas hoje está tudo branco, por isso eu estou mostrando só alguns trechinhos aí, e vamos ver se a gente vai ter uma sorte do tempo abrir, para fazer umas imagens bonitas de drone, enfim, aquelas produções que eu gosto, mas só para vocês saberem como é que está aí o pé desse vídeo aí, dessa gravação, é isso, é um cenário muito lindo, aparentemente está abrindo, mas agora está tudo branco, olha aí, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então é isso. Mais um vídeo de trilha aqui do meu canal. Esse vídeo é um pouquinho diferente. Eu particularmente gosto de assistir esse tipo de vídeo que às vezes eu coloco lá na TV ou enfim no computador para eu estar comendo, fazer alguma outra coisa que eu não preciso estar prestando atenção nas informações de fala e sim só apreciar o lugar. No caso aqui foi o Campos do Quiriri que é um lugar bem legal, mas como vocês viram não tem tanta variação de trilha, não tem detalhes para ficar mostrando. E você vai estar com guia porque aqui tem algumas trilhas que são obrigatórias. Para quem quiser fazer essa trilha vai estar aqui na descrição todas as informações da administração, entre em contato com eles, faz o agendamento e vem curtir aqui o Campos do Quiriri. Então até a próxima viagem. Tchau. 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 Tchau.